Geração. Do verbo gerar, criar, originar. É fácil pensar em geração de energia quando ouvimos essa palavra. Mas geração também é gente, pessoas, sociedade. Juntos, geramos uma energia viva que ao ser transmitida aprimora as relações humanas. E de transmissão de energia, a gente entende. O mundo fala em ESG. E durante nossa jornada, procuramos contribuir com uma energia limpa, segura e renovável. Globalmente investimos nisso. Decidimos olhar para fora e notar o que as maiores associações estavam fazendo para agregar valor para as pessoas que virão amanhã. O Pacto Global da ONU reúne princípios que unem empresas em todo o mundo em prol de um mesmo objetivo mundial, o de construir um mundo mais justo e sustentável. Milhares de empresas unindo forças, firmando um pacto e alinhando suas estratégias com dez princípios em comum. Pilares que nos guiam para o respeito aos direitos humanos. O olhar atento ao meio ambiente, seus desafios e a criação de tecnologias inteligentes. A ação contra a corrupção, combatendo-a em todas as suas formas. E a colaboração por um universo do trabalho mais justo, com lideranças que inspirem. Tudo isso nos acorda para o que está em nossas mãos. Combater a discriminação, pensar no macro e agir no micro, criar pontes para livre expressão e abrir portas para novos olhares. É por pensar assim que a State Grid tem orgulho de assinar o Pacto Global da ONU e se comprometer publicamente a desenvolver iniciativas e estratégias baseadas nesses princípios. Porque para nós, agregar valor ao nosso negócio e às próximas gerações é a essência do que fazemos. Transmitindo boa energia todos os dias, de forma sustentável. Esse é o nosso compromisso com o futuro.